Vamos ver, as imagens não aumentam jamais, evidentemente de acordo com o ângulo em que ela é mostrada. Se ela é mostrada de um jeito, de um ângulo, tem gente que ainda duvida daquilo que acontece. Mas, ninguém vai falar do Ganso hoje, porque o Ganso não jogou nada, o Pato também não fez nenhum gol, então vamos seguir o enterro, porque atrás vem gente. São Paulo e Santos, vamos à matéria. Até dava para jogar na loteria. É vitória ou vitória. Dois a um para o São Paulo. Mas é melhor não falar em sorte, porque... Aqui é a grupo, meu filho. Muricy mudou o slogan, Paulo Henrique Ganso mudou a mentalidade, deu show. E não ficou só no passe, meia também faz gol, por que não? E belo gol. O Ganso, ele acredita no técnico dele e acredita nos companheiros dele. Quem não gostou nada disso foi Oswaldo de Oliveira. Claro que eu não gostei, nós levamos um gol no arremesso de lateral. No primeiro tempo, o Santos chegou duas vezes. Foram dois escanteios, duas cabeçadas e duas defesas de Rogério Sene. O intervalo foi bom para o grupo de Muricy Ramalho. A gente está com o time, né? Não dá para discordar. Cacá apareceu. Pato se esforçou. Nem mesmo uma porção de amarelos intimidou o tricolor. E Álvaro Pereira arriscou um carrinho. Toda bola que ele vai é a última bola da vida dele. Então, esses loucos para a gente interessam. Só que a loucura cedeu o empate para o Santos. Gabriel, eufórico, comemorou adoidado e sem camisa. Todo dia, os caras estão levando o cartão amarelo lá e quando tira a camisa. Ele não devia ter feito isso. Foi me cedir um pouco na comemoração, mas fiquei muito feliz pelo gol. Tanta felicidade gerou desatenção e resultou no gol de Pato, dois minutos depois. E, de repente, aquela sensação de alívio acaba desperdiçando o ponto que seria muito importante para nós. Com a quarta vitória consecutiva, o São Paulo é o vice-líder do brasileiro. A retomada tem uma explicação. Pelo menos, ele sim. Aqui é a grupa, meu filho. Bom, a turma do Galinheiro parece que resolveu o problema de São Paulo ontem, né? O grande se o Pato. Soltou o Pinto só e o Galo. É, tira. E agora, na apresentação do nosso programa, São Paulo, eu te amo, meu amor. Aqui está Luiz Serra. É, o Oswaldo de Oliveira foi bem quando ele disse que não pode tomar um gol de lateral. O Santos deu uma bobeada. Só que o Ganso fez um gol. Eu estava ouvindo, eu vi algumas transmissões. Em rádio também a gente ficou ouvindo. Para ouvir a opinião de todo mundo. Para poder ver se bate com o que a gente pensa. O gol do Ganso não é uma coisa simples. É um gol de um jogador que é diferenciado totalmente. Porque aquela virada que ele deu não é uma coisa simples de fazer. Embora pareça, pela facilidade com que ele faz. E o gol do Pato, na minha visão, é o gol do cara que perdeu uns três iguais aquele ali. É verdade. Um ele tem que fazer. Deu uma dúzia. Um ele tem que fazer. Você está me entendendo? Ele ia perder, eu acho que, o quarto gol da mesma forma, sozinho com o goleiro. Então, ele tem que fazer. Então, eu não fico assim, eu fórico com o Pato. O Pato tem que fazer mais do que ele está fazendo. É muito mais. O Pato tem que fazer muito mais do que ele está fazendo. E o Oswaldo de Oliveira, para encerrar, falou uma coisa muito importante. Ele disse, primeiro, não tem que tirar a camisa coisa nenhuma. Estão dando cartão. E o Robigol está fora do próximo jogo. Gabigol. Gabigol, desculpe. E o time dele não pode ficar na euforia do empate aos 45 minutos. Ele tem que prestar atenção no jogo. Porque foi aí que eles perderam a jogada. E ele disse. Eles perderam. Eles dormiram. E deixaram o ataque do São Paulo o vida inteiro. E a gente tinha menos jogadores. Então, o Oswaldo de Oliveira mostrou que valorizou, eu acho, a vitória do São Paulo. Você viu o sorriso do Muricy? Eu pensei que era do Ceará. Ah, do Ceará. Eu critiquei aqui o Ganso. Pô. O sorriso do Muricy. Ele está ufórico. Até que enfado. Ele está alegre, dando risada. Foi, é. Inclusive, não pensando do outro lado. Você vê como que faz uma vitória. Ele ri com satisfação, porque foi uma grande vitória do São Paulo. Mesmo os repórteres tendo perguntado para ele na entrevista coletiva. Ô, Muricy, me diga uma coisa. Você é um buchicho aí que faz três meses que você não recebe o salário no São Paulo? Aí ele travou, né? Ele falou. Eu não falo sobre o meu salário. Ele não falou nem que sim, nem que não. E o presidente do São Paulo tinha falado. Não tem nada atrasado. Vocês vão lá e pergunte para o Muricy. Que ele vai responder para vocês. E ele não quis tocar no assunto, porque ele nunca tocou mesmo. Porque ele que sobe essas mesquinhas. Saiu lá. E o João Paulo de Jesus Lopes, que é o diretor do São Paulo, falou. Não, não estou sabendo de nada e tal, mas vou procurar saber. O Gil Guerreiro também falou. Não, isso aqui não tem nada. Foi a única coisa desagradável ontem. Eu achei interessante o seguinte. Por que que o São Paulo não está tomando tão... Agora a defesa do São Paulo não é mais ruim. É ruim. Até ontem não servia para nada. É ruim, é ruim. Deixa eu, no meu entendimento, baseado no que disse o Muricy. Eu cheguei para os jogadores, para o Pato, para o Ganso, para o Allan Kardec e para o Cacá. E falei para eles, diz o Muricy. Eu não tenho nada que falar para vocês, para vocês jogarem quando vocês estiverem com a bola. Vocês são craque, porra. Para craque você não fala faz isso, faz aquilo. Fica um negócio até ridículo. Vocês têm que jogar quando vocês não tiverem a bola. Aí que eu quero ver vocês jogarem. Vocês têm que correr para caramba. E eles passaram a correr. Deram proteção para a defesa do São Paulo. E o São Paulo ganhou quatro partidas seguidas. Ontem ele voltou a falar na coletiva. Agora o São Paulo entendeu. Aí quase que um craque falou para ele. Chefe, então no futebol de hoje em dia a gente tem que correr muito mais quando está sem a bola do que com a bola. Ele falou exatamente, meu filho. Tem pergunta. Tem aqui para o Ceará do Matheus Copa. Ele quer saber o seguinte. E aí, finalmente o Muricy atingiu o amadurecimento desse time no Brasileirão? Não, o Muricy está longe de ir com um time dessa qualidade. A atingir o grau que o São Paulino gostaria que ele tivesse. Tanto que o Juarez acabou de falar. A defesa do São Paulo não é uma grande defesa. Não tem um grande sistema defensivo. Ele precisa muito dos jogadores de frente para marcar. O que hoje no futebol é uma coisa natural. Também não vou falar. Oh, vai descobrir. Não, não vai descobrir nada. Hoje se o cara da frente não marcar. Entendeu? O time não funciona. Porque todo mundo marca hoje. O futebol é diferente. E tem que se entender isso aí. Senão a gente está querendo sonhar. E sonhar não é o negócio da bola. O negócio da bola e a bola ali no gol. Um abraço mesmo. E só para encerrar. O Santos, falando do Santos, né? Eu presto muita atenção nas entrevistas que os treinadores dão depois do jogo. Oswaldo de Oliveira falou um negócio hoje que serve mais ou menos para todos os times. Pelo menos para uns 15 times que estão jogando no Campeonato Brasileiro. Ele falou assim. Eu fiz as modificações que tinha que fazer quando senti que o Santos não estava bem. Então, eu tentei mudar. Ele tomou muito cuidado para falar. Mas ele falou. Só que quando eu mudei, a qualidade dos jogadores que ele tem para mudar não é a mesma qualidade do adversário. Ele falou. Você veja os últimos jogos. Contra o Corinthians, contra o Fluminense. Hoje contra o São Paulo, contra o Internacional. Quer dizer, eu mexo, mas não tem um elenco igual, parelho, como tem o Cruzeiro, como tem o São Paulo. O município, por exemplo, falou. O nosso time é muito bom. O time que entra em campo. Mas o São Paulo não tem elenco. Não tem um plantel. Ele falou. Até a semana passada, essa semana que passou, tinha jogador suspenso e contundido. O São Paulo tinha 17 jogadores. Muito bem.